Salve, salve, gente! Eu sou a Negra Jaque, sou artista, produtora cultural e uma das gestoras desse espaço cultural, chamado Galpão Cultural Casa de Hip Hop. Minha história na TVE começa como uma vitrine da música do Hip Hop que acontece no Rio Grande do Sul, é uma história de muito afeto, de muito acolhimento, onde as primeiras vezes que eu tive na TV, pude estar naquele espaço do ambiente de TV, foi na TVE. Hip Hop Sul, Hip Hop Cultura de Rua, Radar e Estação Cultura, são os programas onde eu divulguei tanto esse espaço que vocês estão vendo, o espaço sagrado para a campanha, para construir, quanto a minha própria trajetória. Vocês estão diretamente do Morro da Cruz, uma comunidade na região leste da cidade de Porto Alegre. O Galpão é o primeiro centro cultural dessa comunidade com quase 40 mil pessoas. Então, efetivamente, divulgar esse trabalho dentro da TVE aberta para todo o Rio Grande do Sul é fundamental para que outros espaços culturais também se realizem e se reconstruam. Então, a comunicação pública pode avançar, primeiro contribuindo, abrindo suas portas para artistas independentes, comunitários e principalmente periféricos, porque é a nossa porta de divulgar toda essa arte potente e produzida em regiões que são invisibilizadas. Então, a TVE é uma ferramenta, os programas são uma vitrine do que acontece e é acessível para todo mundo. Hoje, a gente, claro, fala no mundo da tecnologia, da internet, mas a TVE aberta ainda continua sendo o caminho mais democrático para a gente divulgar os nossos trabalhos. Sonhar, sonhei com o mundo livre, sem mentiras, sem maldades e sem revide. Meu rap, poesia, buscar a comunhão, a igualdade, o amor, a paz e a união.